O aeroporto de Montijo é um erro, é um erro do ponto de vista climático, é um erro do ponto de vista ambiental, dos ecossistemas. Já sabemos, é um aeroporto que vai ficar inundado com a subida do nível das águas e, portanto, nada justifica que seja feito. É absurdo, é uma má decisão. Decisão absurda também quando, pelos vistos, o Governo vai avançar com uma outra solução, essa mais ponderada de alcoxete para substituir a Portela. Ora, não tem nenhum sentido. No momento em que discutimos o clima, o Governo decidir fazer não um, mas dois aeroportos. O Montijo é um erro, é um absurdo do ponto de vista climático, não tem nenhum sentido vamos fazer um aeroporto para ficar inundado com a subida das águas do mar. O que tem sentido mesmo é substituir a Portela por alcoxete, ter uma outra visão para o transporte aéreo e, portanto, enfim, no momento em que o Governo anuncia dois aeroportos e não desiste do Montijo, estamos aqui numa marcha climática, perguntando-nos se é uma brincadeira de mau gosto. Entretanto, o Bloco de Esquerda, como sabem, já chamou o Ministro Pedro Nunes Santos ao Parlamento.